Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Primeiro ataque, Herman Se me interessa Na verdade não, só tô querendo bater papo por educação Chega de falar Mas seria tão bacana se a gente tivesse uma conexão emocional Ah, eu esqueci, você não tem emoções Pronto, vamos conversar Enrique, chega, chega lá Sinceramente, Herman Por que você tá roubando de novo? Você sabe que a polícia tá te vigiando Tipo, todo mundo sabe que você é meio burro Mas eu não achei que fosse tão burro Você deve tá desesperado Ou seja, você não tá roubando só pra si mesmo Deve tá trabalhando com alguém Ou para alguém Pode me contar quem é agora Ou eu posso te socar até você contar depois Você decide Vai, vai Já cabei, Herman Você tem zero personalidade Mas o seu trade é da hora Me dá umas dicas de costura? Não deita, Chris Bom trabalho, Spider-Man Você descobriu os motivos dele? Eu tentei, mas ele não é muito falante E eu acho que ele me odeia Você tem esse efeito em muita gente Mas você me ama, né Yuri? Eu te suporto Nossa Acho que isso é a coisa mais fofa Que você já me disse Acho que agora tem um tempo livre Talvez seja uma boa hora Pra pesquisar sobre aquela máscara Ah, é a MJ Oi MJ Você tá atrasada Tô acompanhando as notícias Parece que se divertiu bastante Com o Shocker essa noite É, ele tava mais combativo do que de costume Enfim, valeu mais uma vez pelo jantar Quanto eu te devo? Quem sabe um favor? Ainda tem aquela máscara da galeria? É, na verdade eu tava indo agora mesmo pro centro Tá quase amanhecendo O senhor Lee vai tá aqui em breve Um lanchinho seria ótimo O senhor Lee normalmente tá no seu escritório agora Ah, esse café é horrível Mas é de graça Posso remendar esses sapatos Ainda duram um tempo Eu nunca me sentia segura no outro abrigo Peter Como posso ajudar? Desculpa atrapalhar, senhor Lee A minha amiga Mary Jane é repórter Tá escrevendo uma matéria sobre arte importada E ela achou isso Ela queria a opinião de um especialista E eu sei que você fez um curso E é a primeira vez que vai servir pra alguma coisa Vamos ver o que é Interessante Onde ela achou? Ah, não sei direito O que é isso? A cópia de uma máscara de ópera chinesa Não vejo uma há anos Esse símbolo pode ser traduzido como demônio Demônio? Meu pai lia histórias de terror com essa máscara e esse símbolo quando eu era novo Eu morria de medo Peter, escuta Dê essa máscara Pode estar ligada a gente perigosa É melhor a Mary Jane fazer outra matéria Você acha que vai dar problema? Ah, eu não sei Por que arriscar? O símbolo dentro da máscara significa demônio O senhor Lee ficou realmente assustado Eu nunca tinha visto ele assim Ele inclusive disse pra você esquecer essa história Nem pensar Acha que o senhor Lee sabe mais do que tá dizendo? Não, eu acho que ele só teve um flashback estranho ou sei lá Eu sei que a infância dele foi bem traumática É, pode ser Demônios, é? Nome legal Tá, eu tenho que começar a escrever A gente se fala Ah, isso deu tão certo quanto eu imaginava Tem um tempo livre até o doutor precisar de mim no laboratório Vamos fazer uns exercícios de Spidey pela cidade 1010, preciso de um agente para Narcoteráfico reportado Preciso de apoio imediato em Chelsea Como funciona? Como um braço normal É só pensar no que quer fazer e... Isso Oh, oh O que você tá fazendo? Esse lugar oferece riscos à segurança Pare com isso agora! Esse equipamento é muito delicado Chega Vou ligar para o prefeito diretamente Peter Parker Me diga, como é que você está? Falando no diabo Sr. Osbert Ora, vamos Há quanto tempo eu te conheço? É, Sr. Prefeito É Norman 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 Norman, que história é essa? O contrato que você assinou era rigoroso quanto à segurança Não foi a primeira infração Elas foram absolvidas Por mim? Esses equipamentos já deviam ter sido confiscados Nós avançamos Muito obrigado por ter servido a nossa pátria Esses senhores vão levar você ao setor robótico da Oscorp Onde vai receber a prótese mais avançada, sem custo Isso não tem nada a ver com segurança, não é? Eu só quero ajudar, Otto Você pode continuar seu trabalho Em um ambiente seguro Na Oscorp Você sempre foi o mais inteligente de todos Você não mudou nada E nem você Então, Peter O Harry vai voltar da Europa no início do ano que vem Talvez vocês dois possam começar aquele negócio que viviam falando Isso Trouxe uma nova oportunidade Calma, calma Calma Eles não levaram tudo Nós podemos começar de novo Peter Não tem nós Sem o subsídio da cidade Eu não posso mais te pagar Preciso pensar Se eu fosse você Procuraria outro emprego Não tem nós Obrigado.